Trópica Informática, há 15 anos no mercado, eles fabricam microcomputadores e são distribuidores da linha de informática, certo? Isso, vários produtos. E mais de 200 pontos de assistência técnica no Brasil inteiro, você pode ligar o 0800, tá no vídeo. Mais um detalhe homologado pela Creative Labs. Pra produzir os microcomputadores Blaster no Brasil e América Latina. Então vem pra cá que a gente vai dar exemplo de preço pra você. A gente começa com... Um Blaster PC, PENTI-13 550, com 32 MB de memória, HD de 10.2 e kit multimídia de 52 velocidades. Preço especial. Preço especial pro Shop Tour, R$ 1.569. Quantas vezes? R$ 1.569, em 5 vezes iguais sem juros. 5 vezes iguais sem juros, na mesma configuração. Um Blaster PC, PENTI-13 650, por R$ 1.739. R$ 1.739, também 5 vezes? 5 vezes iguais sem juros. Agora, uma solução pra você, quer dizer, quer um pacotinho, um pacote legal, com computador legal, mais a impressora, aí você vai ter, na mesma configuração... Com processador AMD K62500, impressora BJC 1000 da Canon e estabilizador SMS. Quanto? Preço super especial, R$ 1.619, também 5 vezes iguais, ou ainda financiado em até 19 vezes, com excelentes taxas. Produtos especiais que você tem na linha Professional, né? Sim. Pra quem quer uma configuração diferenciada, eu tenho a linha Blaster Professional, que só comente com processadores Intel PENTI-13 550, 600, 50 e 800. Muito bem, então dá uma ligada de qualquer lugar do Brasil, segunda a sexta, das 9 às 18, ou no sábado das 9 às 19, Pedro Bueno, 933, Jabaquara, o telefone é o 5032, 0808, ou 0800, 559-633, pra todo o Brasil. Trópico, como é que foi?